Oi galera hoje é domingo começando mais um vídeo para o nosso canal hoje é dia de competição nós estamos aqui chegando aqui no kart chegando aqui no kart aqui vamos aí para mais uma corrida aí deles nós vamos gravar aqui vamos ver como que vai ficar hoje aqui essa pista aqui já correram já fizeram a competição aqui já nessa pista aqui e hoje mais um dia aqui vamos ver o que que dá nós vamos gravar aqui para vocês para ver o que que vai dar aqui quem vai ser campeão quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo e é isso vocês é inscreva no canal deixe o seu like para fortalecer o nosso canal apoiar a gente aí né e a pista aqui é top a gente já vem nessa pistinha aqui já uma vez já já correr aqui e competição hoje vai ser boa hoje vai ter umas pessoas correndo junto aí que não tava participando que não tá participando do campeonato né para dar uma dificuldade aí aqui para os os corredores né mas nada vamos sair aí ó e aí gente ó aqui é top também essa carro essa pistinha aqui e tava falar ó eles estão ali fazendo as inscriçãozinha deles lá ó chega aqui tem que escrever ele no ordenador que eles já estão aqui e aí ó e aí galera tá tudo mundo aí tá tudo bom bate aqui bate aqui bate aqui porque eu tô com aí de boa rapaz também de chove é claro rapaz eu acho que já tá os corredores tudo aqui tá meu pai sai aqui sai aqui sai aqui se não for bom você não vai correr aí tá meu pai aqui preparado para correr que eu falei que você tem então galera é hoje tá uma meia corrida aí bem bastante de excessiva né porque tá aí o rapaz aí que tá em segundo lugar aí o cristo e hoje eu tô aí na peleia porque eu faltei duas carreiras né ele faltou só uma então a diferença dois pontos mas hoje eu vou aí tá o melhor aí para pegar esse cara aí vou passar por cima dele em e eu sou favorito em ele falou que ele é que ele é que ele é que ele escuta o que rapaz eu tava saindo do hotel hoje lá o meu segurança ali ó meu segurança lá tava lá só protegendo em é nóis e ele vai correr hoje ele vai correr meu segurança hoje vai correr meu segurança agora eu me pregunto para ele o tabique esse ele vai conquistar o mundo através do que? se vai conquistar o mundo através do que? vamos tentando a mim nada o mundo ah ah mira rapaz eu parei a? ahi vai cabrera ó casa dele sim? vamos a ver todo, vamos a ganar a todo o que? ahi estamos Chris, no quedare o ultimo no quedare o ultimo ahi estamos eu tenho que dar la caña porque tengo que ganar a galinha ahi estamos ahi está aí dos puntillos Acho que é um pontinho. Um pontinho apretado, mas... É, é. Aí, Felipe, alguma coisa que falar? Não, tarifa. Por quê? Só fala na pista. Ah, quantos caras? Você tá furindo, pê? Só fala na pista. Ah, só fala na pista. Tá bom. Aí tá com segurança que tá aqui de boa. Só vai correr, né? Vou tentar. Vê se o carro anda comigo, né? Ô, você ganhou do meu pai aí. Ele soube um sonho pra você. Ele paga mais. Ganhar do Galinha já era. É, o próximo campeonato é só campeão, né? Aí, galera. Já começou a corrida verdadeira. Boa. Aperta para lá. Olha o que eu vou fazer pra vocês, galera. Vamos ver. Vamos ver se não faz um bom tempo aqui, porque essa é que tá valendo. Essa é que tá valendo. Essa é que tá valendo. Aqui na frente tá o Willian e o Pato. O Willian e o Pato na frente nossa aqui, ó. Ô, Willian, Willian, vai um Pato. Ô, Willian, vai um Pato. Ha, 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 ha. O Willian acabou com nós. O Willian, vai um Pato na frente, velho. Olha o Willian, safado. O Willian arrebentou eu e o Fabinho, velho. O Willian, vai um Pato na frente, velho. É. O Willian, vai um Pato na frente, velho. Nossa senhora Não, mas o Fabinho passou o Índia Nossa senhora, velho Olha o Índia, o Índia passando eu Ah não, velho, não vai dar não Tá gastando os corromos, velho O cara não deixa eu passar E eu tô fudido Eu tô fudido, velho A vida perdida Essa carreira vai dar merda, velho Essa carreira vai dar merda Essa carreira vai dar merda Essa carreira vai dar merda O Índia tá atrapalhando todo mundo Tá no meio, porra Caralho, atrapalha não, porra Ah, se puder O Índia tá atrapalhando todo mundo, se apaga O pato já pegou de terça, o pato, velho Ah, Milena, ah, Milena Nossa, o Fabinho tá bem correndo ele, sabe? Ah, não viva O pato já pegou de terça, o vil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se é o Christian Bora carrinho, bora porra Não sei se é o Christian Não sei se é o Christian Tá complicado essa carreira pra mim, hein? Tá complicado essa carreira pra mim Tá complicado, hein? Tá complicado, hein? Tá complicado, hein? Tá complicado, hein? E aí Que você não te entende se eu eu Porque ele tem tudo o que ele quer Uko, meu eae... Você está no bíta, você está no fãs, Você está não me lembrado, você está no fãs, Você está no fãs, você está no fãs Eu não venho e eu só me irei Por fim da natureza, eu fui pro aia E me veio junto ao meu cérebro E no fã se sente como ela E aí 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 E aí